Música Jorando Baixinha Jorando Baixinha Ele nasceu com uma ideia Eu sempre tive assim quando eu era aluno aqui Eu comecei a dar aula aqui trabalhando Em 98 eu comecei a ter uns garotos de ponta e a gente fundou esse grupo Desde 98 a gente vem mantendo essa performance que é mais que os alunos do curso técnico mas tem alunos básicos também até do infantil Então essa ideia firmou e hoje a gente está com um dos grupos principais da Escola de Música Vila Longa Hoje nós temos aí 20 anos e hoje agora a gente faz 20 anos chorando baixinha A gente vai fazer uma temporada aí no Centro Cultural dos Correios Não só o grupo Jorando Baixinha mas tem outros grupos da escola uma oportunidade de não só ver o meu trabalho com os meus colegas também e ver o que é uma Escola de Música Vila Longa O que a gente faz dentro da escola e essa é uma ideia para mostrar para vocês externamente eu conto com a presença de todos para dar uma força até para essa garotada aí que merece né será muito importante a presença de vocês e chama a família toda Valeu! Música Vila Longa Música e